Olá galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, eu vim trazer uma nova addon pra vocês Addon de Naruto pra vocês, um addon bem leve, bem legal, divertido Tem uma variação boa de modos galera É um addon que tá muito bom e além disso é leve Vou mostrar pra vocês, tem Suzano, Mangekyou, tem modos enlinda, madeira, modos enlinda e tal Tem uma variação enorme de modos Eu vou mostrar como é que funciona, o que tem e muito mais Só o pessoal pode sempre, pra deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito Compartilhar esse vídeo com todo mundo Então bora pro vídeo e vamos nessa galera Primeiro de tudo aqui, nós temos aqui, vamos começar com o básico do básico Que nada mais do que o Shidori, que o Byakugan também tem Ó, temos o Shidori aqui, ó, Shidorizinho básico, basicamente pra você derrotar Temos aqui o Byakugan, esse daqui é o modo inicial, Byakugan Pra você utilizar, bem legal Temos aqui o Byakugan pra você utilizar Tá, temos também galera, deixa eu ver aqui, além do Byakugan, tem os modos aqui Tem Jutsus também, tem o Hazengan Juriken Tem aqui um Jutsu que não tá funcionando Que é o Jutsu de Aré, de Lama Tem o Dragão de Lama, o Golem de Lama e o Soco de Lama Não tão funcionando ainda, não tão, não sei porquê, mas tem esses Jutsus de Lama Pra você poder utilizar, mas bem bonitos os ícones Temos também galera, aqui os Hazengan Tem primeiro aqui o Hazengan Juriken normal E o Hazengan Juriken gigante Eu acho que esse daqui só serve mais pra causar dano no inimigo Eu acho que é mais de dano do que de você usar e tacar Mas bem interessante, bem legal Além disso daqui galera, temos aqui a Fuji do Hidan Tem aqui uns golpes pra você utilizar, que são golpes de ar Lâmina de água, na verdade lâmina de água, lâmina de água dupla Tem aqui alguns modos aqui pra utilizar e tal Aqui, 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 beleza Primeiro, tem o modo Senin do Sapos, do Naruto Aqui o modo Senin do Sapos, do Naruto Tem aqui o modo das sombras Tem a Gumbai O modo Senin das cobras do Orochimaru Tem aqui a Kunai do Minato, com a teletransporte Tem o Jogun Tem aqui o modo do Sasuke pra você utilizar E tem também o Karma galera Então tem uma variação legal de modos diferentes galera Então tem muita coisa mesmo pra vocês poderem jogar Tá, além disso também temos aqui Jutsu Bola de Fogo que não tá funcionando Que é o Dragão de Fogo, Bola de Fogo e várias bolas de fogos diferentes Temos aqui a Espada dos Abusa Tem vários Mangekyou Sharingans Aqui ó Tem primeiro a Espada dos Abusa pra você utilizar Kunai Aí tem Mangekyou do Itachi Bem boladão Mangekyou do Kakashi barra Obito Mangekyou do Madara Mangekyou do Sasuke E Mangekyou do Shizui Então tem uma quantidade bem top de Mangekyou Sharingans Diferente pra você poder utilizar aí na Adam galera Da Adam na verdade, da Adam Tá, temos aqui os Montos de Biju pra você poder utilizar E as Formas desses Montos Primeiro temos aqui ó Forma da Chonei Forma da Gilk Forma da Isobu Forma da Kokuyou Forma da Kurama Forma e Forma da Matatabi É, eu acho que eu equipei uma e já foi nessa Depois disso eu não consigo, ó Tem aqui também a Forma da Saiken e Forma do Son Goku Tem aqui a Forma do Monto da Chonei Então todos os Bijus terão o Monto Forma 1 e Forma 2 pra você poder utilizar, jogar e tal Bem interessante isso Vou mostrar aqui a Forma 1 desses Montos pra vocês utilizarem e tal Aí ó, tem aqui a Forma 1 Dos cada um dos Montos Isobu, Kokuyou, Kurama, Matatabi, Saiken, Shukaku E Son Goku Que estão todos com o mesmo design Claramente o level de poder é diferente Mas o design é idêntico O mesmo, galera Temos também aqui o Modo Seren da Madeira Tem aqui os Modos do Naruto aqui Espada, espada de raios Ó, tem o Modo Seren da Madeira Pra você utilizar bem legal mesmo Tem também, galera Deixa eu tirar aqui esse E Tem também aqui, ó O Dragão de Madeira que não pega E o Golem de Madeira Tem aqui o MK1 da Kurama Bem bonito, MK2, na verdade E o MK1, galera O MK1 com o Chakra em volta Tudo amarelo, achei bem bonito Ficou bem fiel ao Naruto Bem legal, esse Chakra meio amarelado E tal, com esse contorno amarelo Muito lindo, na minha opinião Muito lindo mesmo E o MK2 aqui já um pouco mais amarelo E tal, mais básico Tem também o Modo Rikudou Lindo, perfeito Ficou perfeito esse Rikudou em mim Bem legal o design, muito bom Modo Seren das Lesmas da Sakura Espada do Sasuke Espada de raio do Sasuke Então você tem uma variação muito grande de Modos Até os Modos Seren que vocês vão ter aqui Então tem muita coisa diferenciada Pra você poder utilizar Jogar e se divertir Tem aqui o Dragão de Raios E tal, aqui ó Tem aqui ó As espadas E tal Ó, tem aqui primeiro O Dragão de Raios O Lobo de Raios Tem aqui o Hazengan Hazengan Hiringanzão do Pen Você vira basicamente o Pen O Modo Rikudou da Jube A Samihata selada O Bastão de Hagoram E o Bastãozinho do Óbito Tem também o Sharingan de 3 Tomoe Pra você poder utilizar Então galera A do Insie, ela adiciona Jutsu Adiciona Armas Adiciona Vários Modos Diferentes Pra você utilizar Então o Adam tá bem completo Temos aqui os Adam Os Modos de Água Ó, tem aqui galera Vai ter o Bola de Água Tubarão de Água E o Dragão de Água Só que não tá funcionando ainda Tem aqui o Suzano Forma 1 Suzano do Sasuke Do Itachi Forma 2 Suzano do Itachi Forma 3 E Suzano do Itachi Completo Você vai ter uma variação Bem boa de modos Tem aqui a todas as formas Do Suzano Pra você utilizar Jogar e se divertir Tem aqui ó Suzano do Shizui Suzano do Sasuke Aqui ó Tem Suzano do Shizui Forma 1 Forma 2 Forma 3 E o completo Pra você utilizar Suzano do Madara Forma 1 Forma 2 Forma 3 E o completo galera Então tem uma variação Muito boa mesmo De Suzano Tá, além dos Suzano Esse também Você tem o Suzano do Sasuke Aqui pra utilizar Temos o Suzano do Shizui E tal Ó, primeiro O Suzano do Sasuke Forma 1 Forma 2 Forma 3 Que é a forma Semi-completo E a forma completa Aqui o Megazord gigantesco Muito linda Suzano do Shizui Forma 1 Forma 2 Forma 3 Aqui ó Tipo uma muralha E a forma 4 Que é completa Galera Como vocês podem ver Tem todos os Mangekyou Todos os Suzano E todas as formas Desses Suzano Temos também O Tenzingão O Manto de Chakra Do Tenzingão Que é um manto Que vai ficar meio azulado E tal galera O addon em si Eu gostei Sinceramente O addon tá boa Muito boa mesmo Tem várias coisas galera É um addon leve Então possivelmente Vai rodar na maioria Dos o aparelho E tem uma quantidade Imensa de modos Que pena Que os Jutsus Não estão pegando Mas também tem uma quantidade Imensa de Jutsus Pra você poder utilizar Jogar e se divertir Muito legal mesmo galera Tá, tem aqui Alguns mobs Tem esse daqui O Gaara Vai ter também Eu acho que tem cada um Dos Shinjuriki Aqui ó Tem os Bijus Também vai ter Todas as Bijus Aqui ó Tem o Kidan Tem aqui ó Tem vários personagens Do anime de Naruto Clássico Pra você enfrentar E além das Bijus Vai ter todas as Bijus Desde Akurama Shukaku Matatab E várias outras Bijus E várias outras Bijus Todas as nove Bijus Basicamente Além de outros Mobs Inimigos E muito mais galera Em si É um addon boa É um addon divertido E é um addon leve Então é uma combinação De três coisas excelentes Pra fazer um addon muito bom mesmo Eu realmente espero Ter gostado do vídeo Galera A addon tá bem boa E bem divertida Não esqueça de se inscrever No canal Pra ajudar o canal Compartilha esse vídeo Com todo mundo Pra dar aquela forcinha Pro canal E falou galera E até o próximo vídeo Tamo junto aí Fui E até a próxima